Pedro Teixeira e a filha, Maria, foram de férias esta segunda-feira, 4 de março. O ator assinalou o momento ao partilhar duas fotografias da menina mas não foi o único. Numa das imagens que o apresentador do apanha se puderes publicou nas redes sociais é possível ver-se parte do rosto da filha de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira. A viagem começou, daqui a três horas vamos estar rodeados de amigos. Agora, é hora de derreter de amor em exclusividade, escreveu o ator. Além do namorado de Sara Matos, também Cláudia Vieira partilhou uma das fotografias tiradas pelo pai da menina. A filha mais deliciosa do mundo foi de férias e eu já estou a morrer de saudades. Irresistível não partilhar? Pode ler-se na legenda da imagem. Leia ainda. Nome de Pedro Teixeira Veia a baila em entrevista de Cristina a Cláudia Vieira Pedro Teixeira e Cláudia Vieira Conheceram-se na segunda temporada da série Juvenil Morangos com a Zucária e namoraram até o ano 2014. Há cerca de cinco anos, os atores separaram-se, mas fruto desse amor nasceu Maria. A filha do ex-casal tem oito anos de idade. A vossa Maria é linda. Tem a quem sair os comentários em ambas as redes sociais dispararam e os seguidores não pouparam os elogios à filha dos atores. Linda de morrer? Que mistura tua e do Pedro? A vossa Maria é linda. Tem a quem sair? A Maria é um pedaço da Cláudia e outro de Teixeira. A vosso amor é lindo? Vai dar tantos problemas a essa Maria bonita. Lê-se. Redação e conteúdos digitais. Reprodução Instagram e Impala. E aí E aí E aí .